Eu falei que eu estava fazendo estágio na Record e tal, ele falou, ó, você vai fazer tudo aqui menos futebol, porque o futebol é só para quem tem muita experiência, futebol é a nata do esporte, você vai fazer esporte amador, vai fazer ciclismo, vai fazer, eu falei, tudo bem, quero ganhar experiência. Ele falou, muito bem, vai ter um torneio internacional de tênis aqui, vê se você consegue uma entrevista com o Thomas Kock ou com o Kiermaier, que são os dois que estão trazendo o torneio para São Paulo. Falei, tá bom, naquela época o Google, nossa, era a lista telefônica, você só tinha a lista telefônica para consultar e tentar achar alguma coisa. Não achei nada, mas aí eu me lembrei do Rui Viotti, que era o cara que comentava tênis na TV Record. Aí liguei lá, pedi para falar com ele, aí eu falei, eu tenho um teste aqui, eu preciso falar com um dos dois, ele falou, você não vai conseguir. Falei, por quê? Ele falou, um está em Londres tentando contratar fulano de tal, o outro está nos Estados Unidos tentando contratar um outro tenista para trazer para o torneio internacional. Falei, mas você tem certeza? Ele falou, você não me ligou para saber? Falei, liguei. Eu falei, então, os caras estão fora. Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, ele me deu um teste impossível de ser feito, para saber se eu era bom repórter. Olha para você ver a capacidade. Eu cheguei no dia seguinte, ele nem olhou, o Cândido nem olhou no meu rosto, chegou assim, jogou umas coisas assim. Falei, e aí, trouxe o que eu pedi? Eu peguei e cruzei a perna, assim, falei, o que você me deu foi uma missão impossível. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque um está em Londres tentando contratar fulano, o outro está nos Estados Unidos. Ele falou, você é bom. Agora eu vou dar um teste para valer. Aí ele pegou e falou assim, o Esporte Clube Sírio, que tinha sido campeão do mundo, com o Oscar, com o Marcel, com toda aquela equipe, está um boato de que eles vão desativar o basquete no Sírio. Como o campeão do mundo consegue uma entrevista com o presidente do Sírio? Eu falei, tá bom. Saí, orelhão, Sírio, fica fácil de achar na lista telefônica. Fichinha. Fichinha, falei assim, eu sou o repórter da Jovem Pan. Aí a secretária agendou para eu ir no mesmo dia. Não. É, ele falou, você pode, você pode, tá hora. Eu falei, era umas duas horas atrás, você pode? Eu falei, posso. Tinha um gravadorzinho meu, aquele gravadorzinho bem, sem vergonha, com fita cassete, né? Sim. Cheguei, a hora que abriu a porta, acho que o presidente do Sírio falou assim, mas esse moleque é o repórter da Jovem Pan. E aí eu perguntei, eu liguei para o Flávio Prado, que sempre foi meu amigo, falei, Flávio, vou ter um teste assim, conseguir agendar entrevista com o presidente do Sírio e tal. Aí ele, eu não esqueço, minha memória é muito boa. Eu lembro que ele falou assim, a primeira e a última pergunta precisam ser muito impactantes para você abrir e fechar a entrevista com chave de ouro. Aí ele me ajudou com algumas perguntas, eu fiz as minhas também, levei um monte de perguntas, fiz o máximo possível, levei para o Cândido e ele falou assim, ele falou, deixa eu ouvir. Ele foi lá para dentro da técnica, voltou com a fita de rolo, transcreveu para o rolo, me devolveu o cassete e falou assim, eu vou ter que editar, mas eu acho que vai dar para usar. Volta amanhã às duas horas da tarde, que era quando acabava o Jornal de Esportes. Estou em casa, ouvindo, Jovem Pan, Jornal de Esportes, Jovem Pan, Jornal de Esportes e tal. O Sírio está anunciando que vai parar a atividade no basquete, depois de ser campeão do mundo, a reportagem do Jovem Pan ouviu o presidente do Sírio e entrou a minha matéria no ar. Aí eu fiquei, falei, caramba, você imagina, né? Cara, emoção. Fiquei doido, né? Acabou a matéria, eu fui, tomei meu banho, peguei os meus ônibus e fui lá para Jovem Pan. Aí o Cândido chegou e falou assim, eu coloquei sua matéria de novo, eu falei, eu estava ouvindo. Ele falou, não falei seu nome, porque eu sei que o seu nome é Luiz, porque o meu primeiro nome é Luiz. Eu peguei e falei, meu nome é Luiz Gonzaga Cesar Filho, eu não sei como vai ficar. Ele falou, Cesar Filho é sonoro. Na hora. Na hora. Na hora. E a partir dali eu fiquei.